Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem completa usando só os meus produtos favoritos de marcas de blogueiras. Elas estão dominando o mercado nacional. Se a gente pegar pra comparar com o tempo atrás, as pessoas ainda tinham um certo preconceito. Não preconceito, mas assim, tinham um pé atrás sobre isso. E hoje em dia, vários famosos usam vários artistas e elas estão arrasando nos lançamentos, nos produtos. Sério, tá incrível demais. Mas eu sou suspeita de falar porque a maioria dos meus produtos são de blogueiras. Tinha até que me policiar na hora de comprar maquiagem pra comprar de marcas diferentes. Porque senão eu fico sempre na Bruna Tavares, na Boca Rosa, na Mari Saad. Meu, é tanto lançamento incrível que dá vontade de comprar tudo, né? Então, enfim, se você é novo aqui no canal, já clica aqui no se inscrever. E ativa o sininho das notificações pra receber todos os próximos vídeos. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá me seguir, me dá uma forcinha. Que tá um pouquinho difícil trabalhar com o Instagram, mas junto a gente consegue. E já deixa seu like também, que é muito importante pra mim. Vou prender aqui meu cabelo antes de começar, pra ficar melhor. Brasília não é de blogueira, não. Então vamos lá. Base tem duas que eu gosto bastante, que é a da Boca Rosa e a da Bruna Tavares. Só que como a gente tá já entrando no inverno, tá o tempo mais seco, a da Boca Rosa vai acabar ressecando muito minha pele. Eu tenho alguns pontinhos que ficam mais ressecados, minha pele é mista. Então a área aqui é mais oleosa e a aqui é mais sequinha. Então eu gosto bastante dessa aqui, mas pra quando tá calor, quando tá no verão. Ela tem uma cobertura muito boa e bem alta também. Eu uso a cor Ana, que é a número 2. Então hoje eu vou usar a da Bruna Tavares. Essa aqui é a cor L10. É uma base mais líquida e também não tem acabamento mate. Meu Deus, eu sou muito... Vou espalhar com a esponjinha da Bruna também. Esponjinha sempre tem que ir dando batidinhas e usar ela úmida pra ficar melhor. Ela fica mais macia. Em relação à cobertura, essa aqui tem uma cobertura média pra alta, você consegue construir camada. E eu gosto bastante pra fazer uma pele glow, porque ela não fica seca. Ela é bem bonita. Corretivo eu vou usar da Boca Rosa. Esse aqui é o Jasmine, número 1. Enquanto o Bruna Tavares não lança o dela, novo. Porque ela tem aquele antigo, mas eu acho muito pesado. Esse aqui segue sendo o meu favorito. Ele tem uma cobertura muito boa e fica bem sequinha na pele. Então eu vou começar aplicando só um pouquinho aqui. Não precisa passar muito. Meio aqui do nariz. Na testa. E eu já venho espalhando porque ele seca muito rápido. Então fica tudo marcado. Esse é o lado ruim dele. Se secar já era. Talvez agora pro inverno eu tenha que mudar. Porque como ele é bem sequinho, pode ser que comece a ficar marcado e craquelado embaixo do meu olho. Não sei. Eu ainda não usei ele nesse tempo. Passar aqui no cantinho do nariz. Fazer aquele lifting. E aqui também. Contorno eu só tenho um, mas realmente é o meu favorito. Esse aqui é da Bruna Tavares. É a cor Choco Dream. Começar aqui contornando a testa. Passo nos cantinhos. Esse aqui é um pincel da Macrylan. Não tem número. É de um kitzinho. É aqui o meio da bochecha. Sempre do comecinho da orelha pra baixo. Eu ligo aqui também que acho que fica mais bonito. E desço pra cá. Pra contornar o nariz eu uso um pincel de esfumar pequenininho. Esse aqui é o M911 da Macrylan. Ele é bem baixinho. E fofinho. É de esfumar mesmo. Nossa gente, tristeza. Acabei de ver aqui, ó. Apareceu agora mesmo o fundo da embalagem. Mas também tenho sei lá quanto tempo, Jéssica. Aí pega um pouquinho de produto. E passa aqui na lateral. Fazendo um risquinho. Subindo até aqui pra cima. Faz essa entradinha aqui que também fica mais bonita. Dá um acabamento melhor na maquiagem. Cada nariz pede uma coisa. Cada pessoa também gosta de fazer uma coisa. Eu costumo fazer assim. Sempre desço de cima pra baixo. Fazendo aqui a linha. Aí eu dou uma leve esfumadinha pros cantinhos. Faço um Vzinho aqui na ponta. E é isso. Às vezes eu puxo aqui no meio também. Pra ficar aquela bolinha. Mas hoje eu não vou fazer. Vou deixar só aqui a lateral mesmo. E olha como já dá bastante diferença. Vou deixar o blush iluminador pro final. Então já vou selar a pele. Vou usar o pó da boca rosa. Esse aqui é o Marmory 1. Ele é ótimo. O pó bem soltinho e fininho também. Então não fica muito pesado na pele. E antes vem com a esponjinha normal. Olha pra cima e tira a marcação que fica aqui embaixo. Esses vinquinhos. Vai dando batidinha até ficar bem lisinho. Ó. Saiu tudo. Pega um pouquinho de pó e sela aqui pra não craquelar. Desço aqui pro cantinho do nariz também que ajuda a afinar. Olha pra cima. E selo. Vou fazer o baking aqui da lateral. Bem de levinho. E selar as partes mais oleosas do nariz. A testa. Aqui também um pouquinho só. E aí na pálpebra às vezes fica um pouquinho de base. Aí você vem com a esponjinha. Deixa bem lisinho aqui. E também pode vir com o restinho do pó e aplicar um pouco. Daí ele fica bem lisinho. Nos olhos primeiro eu vou usar a BT Velvet. Que pra mim é uma das melhores invenções de todas. É da Bruna Tavares. É uma sombra líquida pra quem não conhece. Tem várias cores. Tem uma pigmentação surreal. É muito versátil porque dá pra usar de sombra. Como delineador. Como batom. Como fundo. Sério. Como tudo. E eu tenho assim poucas cores né. Eu acho que eu tenho 10 já. Hoje eu vou usar o rosa e o laranja. Esse aqui é novo. Minhas amigas mandaram entregar aqui em casa no meu aniversário. Sério. Foi uma baita surpresa porque eu não fazia ideia. Muito obrigada meninas. Eu amei. Era exatamente o que eu queria. E eu acho que essa combinação de rosa e laranja fica divina. Então eu vou começar com rosa fazendo um esfumado. Vou aplicar um pouquinho só aqui na pálpebra móvel. E já venho esfumando com o pincel. De esfumar. Esse aqui é da Macrylan. É o A27. Fazendo um movimento circular. Eu aplico aqui primeiro. Pra deixar a cor mais concentrada na pálpebra móvel. Que é onde abre e fecha. E aí eu vou esfumando pra cima. Deixando a cor mais clarinha no sentido da sobrancelha. Fazendo assim ó. Um movimento circular. De vai e vem. Vou aplicar mais um pouco onde ficou faltando aqui. Aí já venho espalhando. E aí depois vou esfumando. Acho que a cor que eu mais uso é a preta. Porque eu uso como delineador também. Inclusive já tá acabando o segundo vidrinho. Preciso comprar outro. E como ele é bem pigmentado. E fica bem sequinho. Pra passar dentro da linha d'água também é ótimo. Agora aqui no outro olho. Aplica primeiro na pálpebra móvel. E venho espalhando primeiro ó. Eu vou dando batidinha com o pincel aqui. Pra deixar a cor concentrada. E vou depois esfumando. Pra cima. Fuma aqui pra fora. Puxando pra cima. Agora com o pincel pequenininho. Desses lapisinhos. Esse aqui também é de kit da Macrylan. E não tem numeração. Vem de tudo separado tá. Mas esses kits às vezes compensam bastante. Sai mais barato. Tem várias opções. Então ó. Ele é pequenininho. Parece um lápis mesmo. Vou pegar o rosa novamente. E passar aqui gente. Auxílios inferiores. Eu pego bem pouquinho aqui. Pra não ficar muito pesado. Muito pigmentado. Vai até o começo. Esfumando. Antes de usar o laranja. Eu vou vir com a paleta da Mari Saad. É de 12 cores. Que é a minha queridinha. Eu acho que é a mais bonita que tem. E ela também é muito pigmentada. Vou pegar essa sombra cintilante rosa. Que eu fiz favor de quebrar duas vezes. A primeira eu consegui consertar. Até postei vídeo. E a segunda não rolou. Peguei só um pouquinho. E vou passar aqui no centro. Pra dar um brilhinho. Fazendo um pontinho de luz aqui no meio. Bem pouquinho. Mas vai dar muita diferença. Vai ficar maravilhoso. Agora eu venho com laranja. E um pincel de delinear. Esse aqui é o W146 da Macrylan. Esse aqui é um pincelzinho fininho. Se você quiser. Pode fazer com pincel chanfrado também. Que acaba sendo um pouco mais fácil. Ele dá mais precisão. Pego aqui só um pouquinho de produto. Eu sempre tiro o excesso antes. Pra não ficar muita coisa. E vou começar fazendo rente aos cílios. Fazendo aqui a linha. No começo vai deixando um pouco mais fino. Aí com a sujeirinha do pincel. Eu já venho puxando a diagonal aqui. De baixo pra cima. No sentido da sobrancelha. E junto com a linha que eu fiz. Eu prefiro fazer assim. E aí depois eu vou colocando mais produto. Pego aqui mais um pouquinho. Vou passando aqui novamente. Pintando aqui no meio. Aqui na pontinha eu vou fazer um Vzinho. Como se fosse a continuação do olho. Aí puxo aqui pra dentro da linha d'água. E já vou passar a laranja dentro da linha d'água também. O que vocês estão achando? Vocês gostam de maquiagem assim bem colorida? Mistura de cores? Agora aqui. Puxar no diagonal. E juntar aqui. Tô achando muito básica. Tipo, tá com uma cor bem bonita. Mas tá faltando alguma coisa. Então eu vou fazer um puxadinho laranja aqui no começo. Na parte de cima. Bem em cima da linha do côncavo. Agora sim eu tô contente bem basiquinha do jeito que eu gosto pra ir buscar pão na padaria. Esse laranja aqui no começo fez total diferença. Agora eu vou passar máscara de cílios. Vou usar essa aqui, a Glam Lashes da Bruna Tavares. É uma edição limitada, uma coleção de rosa. Mas eu acho que ainda deve ter pra comprar. Ela lançou outras máscaras também. Eu gosto bastante dessa aqui porque o aplicador é pequenininho. O da Boca Rosa eu acho muito grande e borra muito fácil. Fora que ele fica bem com aquelas perninhas de aranha, sabe? Fica tudo junto. Então eu prefiro assim, menorzinha. E fica super bonito. Bem alongado, volumoso. Então eu vou passar aqui com muito cuidado pra não borrar. Ela é curvadinha também. Então dá um efeito lindo. Passar aqui embaixo também um pouquinho. E isso aqui também que é bom. Dessas máscaras menores. Porque daí também dá pra passar bem melhor aqui. Sério, a da Boca Rosa eu achei muito grande. O delineador dela é bom. E eu acho bem pigmentado. Da Mari Saad eu nunca cheguei a usar. Nem da Mari Maria. Cílios Plustice eu não tenho de blogueira. Porque eu acho que é muito caro. E pra mim, que eu uso sempre, não compensa. Então eu nem ia colocar nada. Porque eu achei que ficou bom assim. Mas ao mesmo tempo eu tô achando simples demais. Então eu peguei aqui um pedacinho só. E vou colocar só no cantinho. Aí eu pego com uma pinça. É um cílios velho. Nem sei qual que é. Mas eu uso tudo xing-ling dessas cartelas assim, ó. Compensa demais. Eu peguei acho que 20 reais nessa aqui que tem 5. Sério, muito barato. Aí eu vou colocar aqui. Com a ajuda da pinça. Bem rente ao meu. Enquanto seca, eu vou tirando excesso de pó com um pincel fofinho. Esse aqui é da Candice Berenice. Blush eu vou usar da Mari Saad. Esse aqui é o Sun Kisser. Ele é cintilante. Passo aqui. Puxando pra cima. Iluminador da Boca Rosa. Eu acho que é um dos melhores que tem. Em relação a custo-benefício e pigmentação também. Porque pelo preço de um da Bruna Tavares, por exemplo. Você consegue comprar uma paleta que tem 3. E ele é maravilhoso. Eu vou pegar esse aqui que é o Champagne. Passa aqui na pontinha do nariz. Aqui em cima da maçã. Olha isso. Sério, quem tem sabe como é. Meu Deus, olha o meu nariz. Tá brilhando até. Preciso tirar um pouco. Vou passar só um pouquinho aqui. Embaixo da sobrancelha. Pra dar um brilhinho também. Na sobrancelha eu vou usar a pastinha da Mari Maria. Que eu amo. Sério, ela é muito boa. Eu uso a cor Brown. Começar preenchendo aqui as falhinhas. Eu tô gostando de deixar ela mais natural. Então eu não passo muito. Por isso mesmo que eu deixo pro final também. Eu faço um risquinho aqui embaixo. E vou penteando aqui pra cima. Pra ir esfumando já. Esse aqui é um pincel da Macrylan. Dois em um. Ele tem o pincelzinho chanfrado. E a escovinha. Pros lábios, meus produtos favoritos são da Bruna Tavares. Que é aqueles batons líquidos. Tem os gloss. Sério, eles são lindos. E tem muitas cores. Hoje eu vou passar o BT Plump. Que é aquele gloss de aumentar a boca. Passa aqui. E preenche bem os vinquinhos. Deixa a boca maior sim. Tem que passar bem assim, ó. Na extremidade. Aqui. E fica com uma sensação tão gostosa na boca. Ele é rosinha, mas a cor adere à boca. Ele é bem clarinho. E agora tem que deixar agir por um tempo. Três minutos, mais ou menos. Vou soltar já o cabelo aqui. E pra finalizar, vou passar o gloss da boca rosa por cima. Esse aqui é o Britch. Tem um fundo rosadinho. E o brilho do Plump na boca não dura muito tempo. Ele dá uma secadinha. Por isso que eu tô passando o gloss por cima. Se não, eu deixava só ele. Uh, eu amei. Nossa, amei demais. Ficou linda. O que vocês acharam? Adorei as cores. A pele ficou com glow também. Maravilhoso. Dá pra acreditar que eu só usei produto de blogueira? Fala sério. Elas arrasam muito, né? Olha isso. Eu adorei a maquiagem. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês usariam essa maquiagem. Se você reproduzir, me manda lá no Insta que eu amo ver quando vocês fazem. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Sério, eu tô encantada com essa make. Vai lá me seguir no Insta porque vai ter foto dela também. Assim você salve. Fica mais fácil de copiar. Tem a fotinho ali pra vocês se baseando. Não esquece de dar o like no vídeo também e de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Já batemos 20 mil inscritos. Eu estou muito feliz. Muito obrigada demais todo mundo que tá chegando aqui. Bora pros 30 mil inscritos e depois com os 40, 50, 100, sei lá, né? Vamos que vamos que a gente chega lá. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu tô achando, acabei de ver aqui nas imagens, que tá diferente a cor do meu pescoço. Mas essa base da Bruna Tavares tá certinha pra mim. O problema é que ontem eu fiz uma maquiagem vermelha, me pintei inteira de vermelha. E eu acho que ficou meio rosado o pescoço. Então se der a diferença na imagem, é isso, tá? Beijo.